Ora é Galaj, ora é Cobut, ora é Hayde, é Tsuz, ora é Eskut, é Tingoz, é Kudichi, é Patragel, é Skatea, ora é Pabes, Tosteci, ora é Goscor, é Shavoz, e Adolfastano, ora Ériti, é Cagaj, é Estube, é Mauro, ora é Pabes, é Hayde, Eskut, é Tosteci, ora é Saktaramu, é Balendo, é Serdo, Cobut, ora Hayde, é Tsuz, ora é Eskut, é Tingoz, é Kudichi, é Patragel, é Skatea, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 MÜZİK